Música 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 Caraca mano Tinha desses aqui nem sabia disso Acho que deve ter alguma festa Música 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 Não tem mais ainda Música 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 Aqui parece que é mais complicado pra eles ver a série Eu já tô vendo gente Gente do Mozambique E hoje é o aeroporto Porque se acha que nós já estamos fazendo o aeroporto E o aeroporto E o aeroporto O aeroporto E o aeroporto Vai, vai, vai!